Estão tomando aqui uma bebida coreana, um whisky, coreano. Coreans whisky. Coreans whisky. Coreans whisky. Eu sou o Jorge Jake. Eu sou o Jorge Jake. Eu sou o Jorge Jake. Esse é um shopping desse tamanho. Lula. Diz Lula. Lula, Lula. Olha Lula. Lula. Como que come? Como que come isso? Uma pergunta. Esse é um bar de Texas. Oh, sim. Sim, sim. Uh. 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 Bye. Uh. OK.